Nesta sexta-feira e sábado, a Câmara Municipal de Marabá vai ser palco de muitos debates, mas que não serão protagonizados pelos vereadores desta vez não, e sim pelos agentes e produtores culturais de Marabá. Trata-se da terceira Conferência Municipal de Cultura, que vai abordar temas pra lá de interessantes. O tema da conferência é Democracia e Direito à Cultura, com seis eixos temáticos, como explica o secretário municipal de Cultura. Toda conferência já vem pré-definida do governo federal, os eixos que serão trabalhar, e desse ano nós teremos seis eixos, que irão falar sobre a institucionalização da cultura a nível de município, e aí a gente fala do conselho, do fundo, tem a questão da acessibilidade, trabalhar a questão de gênero, de raça, então são seis eixos, onde nós iremos levantar pautas a nível de município, duas pautas que serão levadas para a Conferência Estadual de Cultura, e duas pautas que serão propostas, né, direcionadas para a Conferência Nacional de Cultura, é claro, além da eleição dos delegados. Genival Crescêncio convida não apenas os artistas de Marabá, mas todo o público interessado no assunto a participar da conferência. E desde já nós convidamos toda a população, de uma forma geral, os produtores e agentes culturais da cidade, para a gente estar discutindo e planejando o rumo, né, as ações culturais para os próximos anos aqui da nossa cidade. Essa conferência é um pré-requisito para que o município possa participar da conferência estadual, que provavelmente acontecerá em Belém até o final do ano, e consequentemente, no próximo ano, ocorrerá a Conferência Nacional em Brasília, onde serão, né, feita essa seleção dos delegados que participarão desse evento. Entre os produtores culturais que vão participar da conferência está o Wilson Teixeira. Ele também destaca a importância da participação de todos. Você que é artista, produtor cultural, seja de que segmento for, você tem que ter seu lugar de voz, de fala, e é aqui. A partir de amanhã, na Câmara Municipal de Marabá, no Plenário da Câmara, muito importante para você que é artista de qualquer área, estar presente aqui para você discutir os nossos interesses da cultura de Marabá. O Wilson observa que existem legislações e projetos voltados para a cultura, como é o caso da recente lei municipal Frederico Morbach, de incentivo à cultura. Mas os artistas precisam participar de conferências como esta para conhecerem melhor esse campo e atuarem de forma mais forte. Aqueles que representam a cultura no seu aspecto geral, já tenho dito isso aqui, entendendo que tem que estar aqui para defender os seus interesses, para defender a sua categoria, os musicistas, entendendo os percussionistas, de todas as formas, os artistas plásticos, os escritores, os poetas, os dançarinos, as pessoas de carnaval, os carnavalescos, os folcloristas, as pessoas da área da religião, que precisam estar defendendo os povos originários dessa região, o povo preto, todas as pessoas que fazem cultura nessa cidade precisam estar presentes aqui. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Travessa Carlos Leitão, na Velha Marabá, ou pelo Instagram da Secretaria de Cultura. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura.